Amiga Bem amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas na hora errada Não vou negar, que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar, me declarar pelos bares da rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, madaminha Quem sabe um dia vira, madaminha Bem amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas na hora errada Não vou negar, que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar, me declarar pelos bares da rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, madaminha Quem sabe um dia vira, madaminha Amiga linda Amiga linda Quem sabe um dia vira, madaminha 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 Quem sabe um dia vira, madaminha